Estação TJ informa O Brasil registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher em 2020. As informações constam num relatório divulgado pela Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Tribunais de Justiça de todo o país têm feito campanhas de esclarecimento sobre a sutileza da violência doméstica, que nem sempre é de natureza física. A violência também pode ser psicológica, moral, patrimonial e sexual. De acordo com o Instituto Maria da Penha, essas formas de agressão são complexas, perversas, não ocorrem isoladas umas das outras e têm graves consequências para a mulher e devem ser denunciadas. Uma das formas de denúncia é o aplicativo SOS Mulher MT Botão do Pânico, que permite que mulheres vítimas de violência doméstica façam um pedido de socorro virtual à polícia caso o agressor descumpra a medida protetiva. Para mais informações sobre como denunciar casos de violência doméstica, acesse www.tjmt.jus.br. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.